Olá, tudo bem com você? Aqui no meu canal eu sou o Nando, bem vindo ao canal Nando Oliveira Artes. Antes de mais nada, já nos siga nas redes sociais, passando aqui, arroba Nando Oliveira Artes. Deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, certo? Compartilhe com seus amiguinhos pra chegar a mais pessoas e mais pessoas verem esse vídeo, que vai ser um vídeo muito especial hoje, hein? Hoje vamos falar sobre cabelos no estilo mangá. Vamos desenhar. Mais do que falar, vamos desenhar, tá bom? Hoje vocês vão sair daqui aprendendo a desenhar cabelos no estilo mangá. Então, vamos lá, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos começar, tá bom? Vou mostrar aqui um modelinho que eu vou falar com vocês, certo? O modelinho que a gente vai fazer é o cabelo da Sakura, tá bom? Vamos se basear nele, certo? Pra fazer o nosso modelinho. E antes de mais nada, eu quero explicar um pouquinho pra vocês algumas coisas, tá bom? É assim, o cabelo, tá? Eu gosto de dividir eles em algumas etapas, em algumas partes, tá bom? Que é, certo? A parte da frente, certo? Essa partezinha aqui, que é a parte da frente, aqui. Nesse outro modelo que está na posição diferente, ficaria aqui, tá bom? A partezinha do lado do cabelo, tá bom? Eu gosto de separar do lado, certo? Desse lado aqui, nessa posição aqui, está aqui, e aqui, tá bom? E a partezinha de trás do cabelo, nesse aqui, está aqui, e nessa foto aqui, está aqui, ó. Como vocês podem ver, olha. Tá bom? Por que eu gosto de fazer assim? Por que você faz assim, Nanda? Não faz sentido pra mim. É, bem simples. Porque eu acho que simplifica pra gente que está começando, tá bom? Eu acho que isso simplifica. Quanto mais formas geométricas tiver, mais simplificado fica o cabelo pra gente, tá bom? Eu acredito nessa teoria. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai. Você só vai saber fazendo, tá bom? Então, just do it. Apenas faça. Depois, você vai ter a sua própria opinião, vai tirar a sua própria conclusão, e aí você vai saber se isso vai funcionar pra você ou não. Simples assim. Tá bom? Vamos ao que interessa? Já falei um pouquinho sobre o processo que eu faço, que é separando em três partes. Parte da frente do cabelo, certo? Vamos descrever aqui. Vamos descrever aqui, ó. Frente. Que é também essa partezinha aqui. Parte do lado do cabelo. Parte dos lados, que é essa parte e essa parte aqui. Aqui. E a parte de trás do cabelo. Traz. Atrás. Vamos botar assim. Certo? Que é essa partezinha aqui, né? E essa partezinha aqui, no caso dela. Tá bom? Gosto de separar por essas três partes. Tá bom? Vamos ao que interessa agora. Vamos começar a desenhar. Depois que a gente começou a explicação, falou o motivo, né? Como que a gente faz, todo o processo, porque a gente faz assim. Vamos começar a desenhar. Tá bom? Vamos nessa. Lápis azul pra começar a fazer o esboço. Gosto de fazer assim, pra quem não sabe. Tá bom? Quem caiu aqui de paraquedas. Já se inscreva no canal. Certo? Já deixa aquele like marotinho pra nós. Me siga nas redes sociais. Vai aparecer aqui, ó. Arroba Nando Oliveira Artes. Também ative o sininho de notificações. Trim, trim, trim. Já é? Então vamos nessa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 que não pode parar. Vamos nessa. Então. Como eu ia dizer anteriormente, eu gosto de utilizar três cores, né? Pra cada etapa que eu faço até chegar na parte da pintura. O azul eu gosto de usar para fazer a forma geométrica. O vermelho, o esboço e o preto, a Line Art. Tá bom? Aí depois, a gente tem toda a parte da cor base e depois a pintura. Certo? Por que eu gosto de usar cores diferentes? Justamente pra poder facilitar o meu processo. Porque eu vou fazer o esboço. Aí, se eu fizer a mesma cor, o esboço, se eu fizer a Line Art, vai ficar estranho. Ou a mesma cor, a forma geométrica e o esboço. Pra mim, na hora de depois, né? A gente diminuiu a opacidade. Ou fazendo o tradicional. Pra mim, fica um pouco, pode ficar um pouco confuso, né? O que que é, o que é a forma geométrica? O que vai ser o esboço? Eu fico, eu particularmente fico um pouco perdido. Então, eu gosto de separar por cores, pra mim, ajudar, me facilitar. E eu também gosto de utilizar essas três cores, tá? Falando sempre as mesmas cores, porque eu acho que fica mais fácil de memorizar. Quando você vai fazer a forma geométrica, quando você vai fazer esboço, e quando você vai fazer a Line Art. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Começando a fazer, agora é pra avaliar, tá? Com o azul. Certo? Vamos identificar aqui, né? O que é o que? Então, aqui, a gente tem a parte da frente do cabelo. Depois, a parte de trás. Sempre tentando trazer as formas geométricas, né? Aqui, a parte do lado. Desculpa, né? Eu falei de trás, né? A parte do lado do cabelo. Aqui, outra parte, né? A parte do lado do cabelinho também. Sempre começando com formas geométricas. Aqui, a parte da frente. Aqui são as partes do lado do cabelo. E agora, a gente vai vir aqui, ó. Com a parte de trás do cabelo. O primeiro passo é identificar. Exatamente isso que eu estou fazendo, né? Estou identificando. Lembrando que a gente vai fazer somente o cabelo. Claro que aqui, né? Já chega uma hora. Nesse exato momento, eu já vou começar aqui a meio que fazer um esboço do rosto. Só para ter uma marcaçãozinha aqui. Só para a gente também entender um pouquinho onde está o que, onde está o laçado, onde está tudo. Tá bom? Só para a gente não se perder no rolê. Nem vou fazer o olho direito, boca direita. Só para a gente não se perder. Para vocês também não ficarem perdidos. E nem eu, né? Como a gente tem que ser uma pessoa organizada, tá bom? Organização é tudo na vida. E no desenho também não é diferente. Então, vou, né? Criei uma canada. Canada não. Pô, canada. É sacanagem, né? Errou! Canada não, meu querido. É camada. Criei uma camada, certo? Vou renomear ela de formas geométricas. Certo? Formas geométricas. Esse aqui foi a nossa primeira etapa. Deixa eu só fazer assim. Quanto mais bonitinho ficar. Melhor para nós, né? Tô zoando. Pronto. Assim tá ótimo. Só para realmente a gente não se... O foco não é o desenho em si. É só o cabelo. Tá bom? Agora, que a gente identificou formas geométricas. Vamos começar... Ensino dessa forma geométrica. Vamos começar a fazer o nosso desenho. Tá bom? Papito! Ó. Parte da frente do cabelo. A gente não pode esquecer. Papito! Essa é a parte da frente da frente, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Observação é tudo. Tá? Observação é tudo. Certo. Só lembrando aqui que eu não tô tentando fazer a Sakura. Pelo amor de Deus, tá? Aqui o foco é o cabelo. Tá? Só pra gente estudar mesmo. Agora, a gente já tá começando a produzir a parte de trás. Desculpa. Eu sempre confundo. Parte dos lados dos cabelos. Tá bom? Então, observação é tudo. Então, como que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Entendeu? O cabelo tá meio paradão mesmo. Eu vou tentar um pouco, dar um pouco, até mais de dinâmica pra esse cabelo. Então, a gente vai... Essa é a parte do lado do cabelo, então a gente vai... A gente vem pra cá, faz assim, faz assim... Não, assim não. Assim tá horroroso. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Pra cá. Faz assim. Lembrando que isso tudo aqui é a parte do esposo. Certo, bambinos? And bambinos. Ó, aqui... A área já tá começando... Vai, cadê? Tá lá no nosso lado. Tá lá com a escada, bonito. Ó. Foco aqui... Foco aqui. Agora... A gente vai fazer a parte de trás, tá? Eu não vou fazer bandana, não é nada disso. Foco aqui o cabelinho. Certo? Então, a gente vai começar a fazer seus cabelitos. Vou botar aqui o zói. Só pra não... Ficar uma coisa meio estranha. Tá bom? Não foca... No desenho. Foca no conteúdo. Se levou... Só pra representar. Tá bom? Existem centenas de variações de cabelo. Você vai poder fazer... Do jeito que você quiser. Tá bom? O importante é você treinar... Com as dicas que eu estou passando aqui. Tá bom? Como eu disse... Vamos anotar... Tá? Criamos uma nova camada. E essa camada é a camada do esposo. Então, vamos escrever esboço. Certo? Agora, vamos diminuir a opacidade dessa camada. Vamos treinar uma nova camada. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Agora, a gente vai trazer pra frente mesmo. Que é a hora da lineart. Agora, na teoria, é a hora que a gente não pode errar. Tá bom? Então... Então, agora é a hora que eu vou começar a fazer algo mais legalzinho, mais bonitinho. Tá? Que eu vou começar a fazer algo mais legalzinho. Tá? 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 Meu Deus, esse cara é velho demais. A música tá acabando. Olha! Tá bom? Então, assim, é importante. Tô brincando aqui, mas... Tô brincando aqui... Agora que eu não tenho que ter negócio... Ah! Onde que tá a frente? Onde que tá atrás? Agora ali... Como que a gente já fez tudo o que tinha para fazer Agora realmente é só curtir e aproveitar a paisagem Tá? Esse momento é rico Vamos curtir A paisagem E despues Vamos bailar Bailar meu Liga não, gente, não liga não Então Depois que você fez a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa é só você meio que ir fluindo Por isso que é bom e importante a gente frisar aqui Que é muito importante você deixar a segunda etapa Ela tem que estar, ó De linda Por que, Nando? Eu explico o porquê agora pra você Pelo simples fato que se a primeira etapa, a segunda etapa, que é a etapa do esboço Tá? Não tiver 100% Quando você for fazer a etapa da Lineart Você vai ter um pouco mais de trabalho, né? E a Lineart, na teoria, não deveria pensar mais nada, né? Que todo aquele processo já foi feito Claro que pode acontecer, né? De... Às vezes acontecer de... Tá ruim, né? Mas... A intenção é que não dê Às vezes pode acontecer Tá? Às vezes pode acontecer Às vezes pode acontecer Mas o ideal é que não aconteça Que essa etapa seja a etapa Que você não pense mais Que você só faça, só reproduza aquilo que tem que reproduzir Se ligou ou se ligou ou se ligou ou se ligou? Se ligou ou se ligou ou se ligou? Aqui eu... Como eu disse, eu não vou fazer o olho, não tem foco É só realmente... É só pra vocês verem Entendeu? É só pra vocês verem Aqui... Almecer... Tá meu foco exatamente isso aí Tá bom? Eu vou focar em colorização Eu vou só botar uma... De levezinho aqui Uma luz só Bem de leve mesmo Só pra vocês verem como fica legal Deixa eu tirar essa parte aqui A parte do esboço E já vamos fazer o próximo personagem Toda uma... Leve pintada de levezinho assim... Bem de leve... Só pra vocês... Só pra vocês... Só pra vocês terem uma noção... Tá vendo? Essa parte aqui é a parte do fundo... A parte de trás do cabelo... Na teoria... Na teoria... Se aqui não tiver vindo luz... Fica mais escuro do que a parte... Do lado do cabelo... Então a gente também tem que tomar cuidado com isso... Se tiver vindo luz... Se tiver vindo luz... Aí aqui vai ficar mais claro... Mas se não tiver vindo luz... Mas... Na teoria... Aqui fica mais escuro do que... A parte dos lados do cabelo... Isso é sempre importante... A gente ficar falando... Frisando... Sério do Bambinas... É um Bambinas... Aqui é a parte do lado também... Do cabelo... Parece que tem que... Tender um pouquinho de luz de sombra... E tudo mais... Aí aqui não é o foco... Vamos só botar um pouquinho aqui também... Dá para... Pronto... Só para não ficar um pedaamento louco... Mais louco do que... Ah, e agora eu vou... Pronto... 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 Só para... Não ficar uma coisa muito... Meu Deus... Pronto... Pronto... Vamos focar muito... Que isso aí não é o foco... Não é o objetivo... Tá bom? Então... A gente acabou de reproduzir... Um cabelo... Como eu disse... Eu me baseei... Não quis fazer exatamente... 100% igual dela... Que não é o objetivo... Tanto é que aqui eu aumentei... Aqui eu deixei... Diferente... Um pouquinho diferente... Aqui também... É só realmente... Para a gente... Ter uma noção... Eu quis trazer ela... Para poder explicar... E tudo mais... Para ficar mais bonitinho... Tá bom? Vamos recapitular... Primeiro... A gente fez... Vou pegar uma volta aqui... Rapidamente... É... E mostrei para vocês... Um pouquinho das três etapas... Certo? A etapa... De como que eu faço... Frente... Lados... E trás... Tá? Acho que... Fica melhor... Para você entender... Um pouquinho mais... E fica mais fácil... Para vocês entenderem... Então... Eu separei primeiro... Em formas geométricas... A parte da frente... Calma aí... Deixa eu... Pegar uma outra... Abrir uma outra... Para ficar melhor... A parte da frente... Do cabelo... Certo? Essa parte aqui... É a parte... Calma aí... Essa parte aqui... É a parte da frente... Do cabelo... Certo? Depois... A gente veio para a parte... Do lado... Do cabelo... Que é essa aqui... E... Essa aqui... Certo? Essas duas partes... Tá bom? E depois... A parte... De trás... Do cabelo... Também... Pega... Aqui... Tá bom? Então... Quando a gente entendeu isso... A gente começa... Tá? A gente entendeu isso... Achando formas geométricas... E depois... A gente foi... Para a parte do esboço... Que é a segunda etapa... A gente começou a criar... O nosso cabelo... Tá bom? Então... Depois disso... A gente começou... A fazer... A Line Art... Tá bom? Então vamos... A mostrar como que ficou... Começamos com as formas geométricas... Certo? Identificando... Aonde está... Cada... Parte... Que a gente falou... A parte da frente... A parte dos lados... E a parte... De trás do cabelo... Certo? Em seguida... A gente... Começou... A esboçar... O nosso desenho... No caso... O cabelo... Que a gente queria... Certo? Fez aquele leve esboçozinho... Identificou tudo aquilo... Que era necessário... Para a gente fazer... Tá bom? E depois a gente foi... Para a última etapa... Que é a etapa da... Line Art... Certo? Dicas de passagem... Eu não escrevi... Line Art... Então vamos... Escrever... Organização... Não é verdade? E aí depois a gente foi... Para a etapa... Da Line Art... Que é onde a gente já... Finalizou... O nosso desenho... Tá bom? Com... A Line Art... Com... Contorno... Do desenho... Certo? Eu coloquei aqui... Um pouquinho de luz de sombra... Só para vocês terem... Um pouquinho de noção... Principalmente da profundidade... Para vocês verem... A parte... De trás do cabelo... Certo? Bom... Por hoje é só... Eu espero que vocês tenham gostado... Certo? Fiquem com Deus... Se cuidem... Ah... Calma aí... Calma aí... Antes de terminar esse vídeo... Já se inscreva no canal... Deixa aquele like maroto... Compartilhem nas redes sociais... Ative o sininho de notificações... Trim... 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 Me sigam nas redes sociais... Já está aparecendo aqui agora... Nesse exato momento... Três... Dois... Um... Arroba... Do Oliveira Artes... Tá bom? Siga lá... Tá certo? Dei o meu recadinho final... Agora sim... Fiquem com Deus... Até a próxima... Se cuidem... Tchau... Tchau...